Música Nessa edição do Jornal do Univates. Aconteceu hoje uma assembleia do Codevates sobre a BR-386. 21 escolas já estão inscritas no concurso cultural Vida Mais Viva. E ainda, o ajadense enfrenta o Glória pela última rodada da primeira fase da divisão de acesso. Isso e muito mais a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está começando. Música Boa noite. Aconteceu hoje à tarde a solenidade de transição do juiz eleitoral da 29ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul com sede aqui em Lajado. Nos últimos dois anos, esteve à frente da 29ª o juiz Luiz Antônio de Abreu Johnson. Quem assume no lugar dele é o juiz Rodrigo Bortoli. A transição aconteceu no cartório eleitoral de Lajado. Segundo o governo federal, o lucro obtido pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em 2016 vai ser dividido. A decisão faz parte da mesma medida provisória que autorizou o saque das contas inativas do Fundo de Garantia. Para os trabalhadores, é um crédito a mais. Mas, ao contrário da medida anterior, não vai ser possível sacar os valores automaticamente, exceto quem já cumpre as exigências normais para isso, como demissão sem justa causa, aposentadoria ou doença. Aconteceu hoje à tarde uma Assembleia do Codevate aqui na Univates. O momento foi para apresentar à comunidade o que vem sendo discutido com a Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre a concessão da BR-386 à iniciativa privada. Concessão da BR-386 à iniciativa privada. Assunto que foi debatido na Assembleia do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari. A gente vem discutindo com o governo federal os investimentos a ser feitos na BR-386, bem como também os investimentos para serem feitos na área que atinge os nossos municípios. E uma nova modelagem de custo também, de preço de tarifa. Então, a Cintia, o Codevate, vem trazer hoje o que está sendo discutido até aqui. Temos muito a discutir ainda, como a tarifa e outras questões sobre o pedágio. Momento de mostrar à comunidade o que vem sendo debatido com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Até agora, vários itens já foram modificados no edital. A Cintia nos trouxe já a nova modelagem, que a duplicação vai até Sarandir, aumentando o tamanho da duplicação, os novos remodelagens dos pontos de pedágio, também os novos investimentos solicitados pelos municípios nas suas áreas. Então, já foi discutido e avançado bastante, incluído em torno de 500 milhões de reais em obras que não estavam previstas no processo inicial. O vice-prefeito de Itacoari se coloca contrário à concessão da BR para a iniciativa privada. Acredito que a responsabilidade pelas obras públicas deve ser dos governantes, porque hoje nós temos uma carga tributária elevadíssima, que chega a quase 40% de tudo aquilo que se produz no país. Portanto, nós acreditamos que o governo tem a responsabilidade e não o povo de arcar com mais uma despesa, principalmente nesse momento de crise. E nós sabemos também o quanto afeta não só o setor produtivo, também como a área de transportes. Enfim, vai aumentar custos e despesas em todos os segmentos da sociedade. Depois dessa assembleia, novos encontros vão acontecer com o núcleo que discute a concessão da BR. E agora, então, vamos para a discussão da tarifa e a gente chegar agora incluindo obras, tirando obras, para até que a gente ajuste uma tarifa que seja aceita pela população, que seja aceita pela região. Realmente, esse é um assunto que vai gerar muito debate aqui na região ainda. E o evento Arte na Praça, programado para amanhã, vai ser transferido da Praça da Matriz para a área ao lado do quiosque do Parque Professor Teobaldo Dique. O evento vai ser das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. E a seguir, projeto Vida Mais Viva nas Escolas de Lajardo. É em seguida. Voltamos com o segundo bloco do JU. O vestibular de inverno Univates já tem data marcada. Domingo, dia 11 de junho. A prova única de redação vai ser aplicada no campus a partir da 1h30 da tarde, com duração de 2h30. As inscrições abrem dia 15 de maio e podem ser feitas até dia 5 de junho pelo site univates.br. barra vestibular. Ou pelo atendimento Univates, que fica na sala 310 do prédio 9. São oferecidas 41 opções de curso. Continuamos falando sobre Univates. Estudantes e diplomados da instituição nos últimos 3 anos podem se candidatar até o dia 20 desse mês para as 9 bolsas de estudo do curso de licenciatura em língua chinesa para estrangeiros, oferecidos pelo Instituto Politécnico de Macau, na China. Cada bolsa inclui o valor total do curso, alojamento e alimentação por 4 anos, termo total de duração do curso, que tem início em setembro. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2017, começam na próxima segunda-feira. Os interessados devem se inscrever pelo site do Inep, na página do participante, até 19 de maio. O valor da taxa de inscrição é R$ 82,00 e pode ser pago até o dia 24 de maio em qualquer agência bancária, em lotéricas ou nos correios. Vida Mais Viva, lançado em 2012, realiza diversas ações de esclarecimento e conscientização. Esse ano, a ênfase é sobre intolerância ao consumo precoce de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes. Prevenção ao consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas. Este é o tema do terceiro concurso cultural Vida Mais Viva Sem Álcool. Este ano, o projeto envolve as escolas da rede municipal, estadual e privada de lajeado, e dos 33 municípios de abrangência da terceira coordenadoria regional de educação. Nós esperamos que eles consigam trabalhar essa temática de uma forma lúdica e, com isso, eles serem os transmissores de uma notícia positiva, de como viver, como interagir com seus colegas, com seu meio social, de forma que o álcool não seja o mote principal, ou seja, valorizar os aspectos positivos da convivência e não as lembranças negativas que, muitas vezes, o álcool acaba trazendo na convivência, na escola, na família e no meio social. As escolas devem produzir conteúdos nas áreas de teatro, dança, música ou vídeo. A expectativa é de 40 colégios inscritos e 10 trabalhos de cada área. Até agora, 21 já se inscreveram. A gente acredita que, com esse envolvimento, a gente vai ter condições de projetar o projeto a um nível regional também, que é um problema que atinge todos os municípios. Então, nós estamos mobilizando essa comunidade escolar do Vale Itacoari com esse objetivo de ser também um viés de prevenção primária nesta temática do consumo precoce de álcool. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Vitos André Merschbecker participa pela primeira vez. Doze alunos, do sexto ao nono ano, ensaiam semanalmente para o concurso. O nosso tema é baseado em cima do que nós abrimos aqui na escola, que é da proposta do Mágico de Oz. Na verdade, vai ser uma readaptação, vai ser uma peça, então, readaptada, trazendo o Mágico de Oxi. Então, aí se começa com um portal, que se entra através da questão do álcool, mas que, de certa forma, é uma porta de entrada para as demais drogas. Nossos alunos estão bem felizes, porque dentro do cotidiano deles, familiar, algumas situações se apresentam. Então, a gente coloca que é importante efetivar esses temas dentro do nosso currículo escolar e de maneira que a gente propicie transformação. Não basta apenas a gente vir fazer uma palestra, mas eles têm que vivenciar este momento. E vivenciando é uma experiência que fica. Então, para nós, hoje, é muito claro dentro da escola que a educação se dá pela vivência, muito mais do que a gente simplesmente repassar conteúdos. As escolas devem apresentar a ideia e fazer a inscrição pelo site. O primeiro colocado ganha R$ 1.200, o segundo R$ 800 e o terceiro R$ 600. Este ano, o projeto traz novidades. Todos os trabalhos inscritos vão participar por oficinas ministradas por professores da Univates justamente para melhorar e qualificar as pré-inscrições que estão abertas nesse momento. Então, no dia 25 de outubro, que é a grande final, nós esperamos que seja no Centro Cultural da Univates, que é um espaço nobre da região onde o aluno vai vivenciar na prática o que é participar de uma atividade cultural. Além disso, uma outra novidade é que todos os trabalhos pré-inscritos receberão uma ajuda de custo, já desde agora, para que possam, no dia da apresentação, lá no dia 25 de outubro, se deslocarem com seus alunos, com seus professores, com a sua comunidade para participar, então, da grande final que será em 25 de outubro. No próximo bloco, tem previsão do tempo. Em seguida, a gente já volta. Retornamos com o terceiro bloco do JU. Obrigado por permanecer com a gente. A Secretaria Municipal de Saúde de Estrela teve acesso, essa semana, aos dados do último levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, o LIRA. De acordo com o setor de vigilância e saúde responsável pelo plano municipal de enfrentamento ao mosquito, ao mesmo tempo em que o resultado traz melhores números, ele também mostra que vai ser necessária maior atenção por parte da população para que o mosquito não se desenvolva. O surgimento de mais focos de espécie-prima aumentou. Situação em bairros como Bolnião e Pinheiro são mais preocupantes. A campanha de recolhimento de lixo dos resíduos eletrônicos em Santa Clara do Sul começou na segunda-feira e se estende até o dia 12. São 11 pontos espalhados pelo município para o depósito de materiais como computadores, televisores, telefones, cabos, placas, entre outros equipamentos. Vale lembrar que pilhas e lâmpadas não são coletadas. O custo de vida para as famílias brasileiras de renda baixa continua em queda. Em abril, o índice de preços ao consumidor classe 1, que mede a inflação para famílias com renda até 2,5, salários mínimos, variou de 0,11% abaixo dos 0,56% registrados no mês anterior. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Agora, a previsão do tempo. Amanhã, a massa de ar seco atua sobre o território gaúcho e proporciona um dia de sol com algumas nuvens. Em Lajado, a temperatura fica entre 16 e 27 graus. Em Putinga, fica entre 14 e 25. Já na cidade de Migrante, a mínima deve ser de 15 e a máxima de 26 graus. E a seguir, Lajadense tem partida decisiva nesse fim de semana. A gente já volta. Voltamos com o último bloco do JU. Acontece no dia 21 desse mês aqui na Univates o dia sem carro. A iniciativa chegou à sexta edição. Tudo começa às 3 horas da tarde. O evento aberto à comunidade busca tirar as pessoas da rotina. O público vai poder desfrutar de diversos food trucks, oficinas, show de bandas, orientações de saúde, além de utilizar os bici-vates para a prática do ciclismo. Falamos agora de esporte. Lajado cedia a terceira etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu. A competição é nesse domingo no ginásio Professor Nelson Branquer. Cerca de 750 atletas disputam o campeonato em diversas categorias de idade, peso e graduação nos naipes masculino e feminino. A Copa vai contar com a participação de lutadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cerca de 80 atletas representam o Vale do Taquari. O ingresso custa R$ 10 e pode ser adquirido na hora nas bilheterias do ginásio. O evento começa às 10 horas da manhã. Com a vitória do Esportivo sobre o Brasil de Farroupilha na quarta-feira, a parte intermediária da tabela do Grupo B da Divisão de Acesso embolou, com três clubes brigando por duas vagas, entre eles o Alviazul aqui de Lajado. A equipe de Lajado busca a vitória nesse fim de semana. O lajadense decide o futuro na Divisão de Acesso na última rodada da fase de classificação. A partida é nesse sábado, às quatro da tarde, na Arena Alviazul, contra o Glória de Vacaria. Último jogo da fase, decisivo. A gente conseguiu nos últimos jogos bons resultados, que nos deram a condição de chegar em terceiro lugar nessa última rodada. A gente só depende das nossas próprias forças. Tem um confronto difícil contra o Glória, mas é em casa. Alguns resultados que podem nos ajudar. O importante é a gente fazer o nosso trabalho. Sabia que a competição ia ser difícil, mas essa pequena vantagem que a gente conquistou de trazer a decisão da vaga e ser um jogo dentro da nossa casa é importante, porque dá uma possibilidade de ganhar, até porque a gente tem feito bons jogos dentro de casa, tem conseguido bons resultados. Então, a gente vai trabalhar forte para isso de novo e aí vamos ver o que acontece depois, toda a rodada. Acho que a gente, ganhando esse jogo, a gente termina em segundo. A equipe vem fazendo bons jogos. Nós, infelizmente, lá deixamos escapar a vitória contra o Tupi e a classificação antecipada, mas tenho certeza que todo mundo está concentrado e focado para fazer um grande jogo e terminar em segundo lugar. Lajadense está na terceira colocação com 21 pontos. Precisa vencer para não depender de outros resultados. Existem outras possibilidades. O Alveazul pode se classificar até com derrota, mas nesse caso, os dois concorrentes, Esportivo e Brasil de Farroupilha, também precisam perder. Ou com um empate, se uma dessas equipes também empatar. Podem acontecer algumas situações que nos ajudem nos outros resultados, mas a gente está focado em fazer o nosso trabalho. A semana tem sido boa, o ambiente está muito bom aqui, principalmente nesses últimos jogos que a gente teve bons resultados. Isso aí deu muita confiança para a gente chegar bem na última rodada. É levar todas essas coisas positivas que a gente tem construído para esse jogo de domingo, de sábado, ter o resultado e aí conseguir planejar o que vai acontecer na sequência da competição. Então, acho que a gente vai fazer um grande jogo. Todo mundo está com essa expectativa de ganhar esse jogo e ainda classificar em segundo, para a gente trazer o segundo jogo do Mata para casa, para o nosso torcedor. E eu tenho certeza que a gente está focado aí, tenho certeza que vamos trazer essa vitória e essa segunda colocação. Realmente, essa partida decide o futuro do Lajadense no gauchão desse ano. E a rodada de abertura do Campeonato Piá 2017 é nesse sábado a partir da 1 da tarde nos ginásios do Parque do Imigrante. Esse ano, 1.813 jovens atletas vão participar da competição que vai ter 176 equipes de 18 municípios. A 29ª edição do Piá de Futsal de Lajato tem duas divisões, ouro e prata. Na categoria masculino, crianças nascidas de 2002 a 2008 disputam a competição. E de 2009 e 2010, apenas como participantes. No futsal feminino, meninas de 2002, 2003 e 2004, 2005 disputam o torneio. O Jornal do Univates fica por aqui. Amanhã você confere as principais notícias da semana com Júlio Lênard a partir das 6h30 da noite. Obrigado pela sua companhia. Bom fim de semana. Nos vemos na segunda-feira. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto